Com o objetivo de fortalecer o acesso à justiça no país e subsidiar as reformas judiciárias, o Ministério da Justiça realiza o quarto diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. Todos os defensores públicos devem preencher um formulário eletrônico até o dia 13 de junho, que servirá para atualizar dados e compreender o funcionamento das Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal. A pesquisa é uma parceria entre a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.